...2, Orivan 3, Mauro Galvão número 4, Felipe 6, Amaral 5, Nasa 7, Alex Oliveira 9, Juninho 8, Edmundo número 10, Romário 11, o técnico é Abel Braga, o Abelão. E o destaque do Bangu, hein? O repórter Renato Ribeiro. Boa tarde, Maurício. O Bangu bem que gostaria de contar com o jogador Zada de 22 anos revelado aqui em São Januário. Como o passe dele pertence ao Vasco, o clube proibiu o Bangu de escalá-lo. O destaque do time é Bruno, atacante de 19 anos. O goleiro é Max, número 12, lateral direito, Alessandro 2, Júnior 3, Nailton 4, Marquinhos número 6, meio campo com Edson Souza 10, André Barreto 14, Márcio Santos 8, Fábio Costa 17, Bruno 9, Eliseu 18, o técnico do Bangu é Alfredo Sampaio. A sua esquerda começa a segunda rodada do Campeonato Carioca. Vasco e Bangu ao vivo pra você, ligado na Globo. Aí a bonita imagem do dirigível, mostrando uma visão geral do bonito estádio do Vasco da Gama, primeira movimentação de bola aí do Vasco. Jogador do Bangu caído, no detalhe pra você. 0 a 0, início de jogo. Nasa, achando aqui o Felipe jogando hoje na lateral esquerda. Encarra a marcação, tem dois ali em cima dele. Ele vem pra apostar corrida, tem dois em cima dele e três marcando a distância. A antecipação foi do Alessandro, sai jogando o Bruno Lazzaroni. O Bangu vem de novo pro jogo, 0 a 0. Lá do outro lado vai ter dificuldades o Marquinhos pra evitar a saída de bola. Recebi a marcação de longe do Paulo Miranda. Ali o Odivan saiu da área pra vir fazer essa primeira falta do jogo com 58 segundos. E a primeira confusão da arbitragem que o Arnaldo viu. Como é que foi, Arnaldo? O Márcio, o assistente daqui, levantou a bandeira, que a bandeira tinha saído. O Álvaro não tava olhando, não. Tá dormindo, não tava olhando pro assistente. Tem que olhar pro assistente. Álvaro Kellias, apitando hoje pela primeira vez com o distintivo da FIFA. Felipe de cabeça, tocou na frente. Bem posicionada a defesa do Bangu. Deu bobeiro ao Alessandro. Afastou em definitivo o Júnior. Sobra de bola com o Nasa. Protege, sai jogando. Toca pro Amaral. O Vasco no toque de bola. E o Alex Oliveira derrubado. É falta. Ele aí pra você. Com pouco mais de um minuto e meio de jogo, 0 a 0 em São Januário. Juninho. Aí o Odivan. Lá do outro lado, Paulo Miranda. O Vasco tenta partir pro campo de ataque. Edmundo. Aí o Juninho foge da falta. Usando toda a categoria. Edmundo. A bola escapuliu. Ele acabou fazendo falta. São os primeiros movimentos de Vasco da Gama e Bangu. Abertura da segunda rodada do campeonato carioca. É a Globo ao vivo em São Januário. Alessandro. Aí o Bangu tocando bola. Tentava o giro Márcio Santos. Ficou na falta. Amanhã no Esporte Espetacular. Exclusivo. Por onde anda Tele Santana? Longe da bola. O mestre do futebol arte vive um drama. Amanhã no Esporte Espetacular que começa às nove da manhã. Posta de bola aqui pro Vasco. Arremesso manual que o Felipe vai cobrar. 0 a 0. O Nasa ia dando bobeira. Acabou perdendo bola. Tentava se mandar o Márcio Santos. Mais uma falta contra o Vasco. Jogo cadenciado nesse início. Jogo estudado. Bangu tentava a progressão. Alex Oliveira tocou. Romário o passe errado. Alessandro recolhe pelo Bangu. A bola tocando no Amaral. Juninho se manda e faz o lançamento pro Romário. Ele tenta vir na velocidade. Tá meio lento o Romário. Tá voltando ao time do Vasco. Amaral. Felipe e de novo Amaral. Romário já tá lá na entrada da área. Pediu bola. Vamos ver a chegada do Vasco. Alex Oliveira derrubada é falta. O Romário tá voltando hoje ao time do Vasco. Até mesmo contrariando as previsões do preparador físico Luiz Flávio. Ele dizia que dificilmente o Romário teria condições de voltar hoje. Luiz Flávio dizia inclusive que o Romário só teria condição mesmo no próximo sábado contra o americano. Aí vem Edmundo. O Vasco chegando perigosamente pela primeira vez. Bola na entrada da área. Afastando a zaga. Tirou lá de Júnior. Pelo alto tentava Nasa. Lateral pro Bangu do outro lado. Você vê aí o técnico do Bangu, Alfredo Sampaio, Noronha. Romário vindo aí sem aquele 100% de condição física, né? Na primeira corrida que ele deu, ele não me deu a impressão de estar bem, não. Mas o Romário é fominha, né? O Romário tem fome de bola, né? E ele se escala, né? Já fazia isso no Flamengo. E tem também a briga pela artilharia. Edmundo já fez dois gols. O Romário já fez dois gols. Romário perdeu a primeira rodada. Tá com vontade baixinho. O Divã afasta. Edmundo tentava recolher. Melhor pro time do Bangu. Alessandro. Tocando na frente. Se manda o Bangu. Recolhe, domina. Vem embora Bruno Lazzarone. Põe na entrada da área. Amaral recolhe. Aí o Juninho. No meio de dois acabou ficando na falta. Quase cinco minutos do primeiro tempo. Lá do outro lado se manda Paulo Miranda. Pelo meio tem Edmundo e Alex Oliveira. Ele prende, tem o Juninho. Aí o meio campo do Vasco. Tentou apostar a corrida. Acabou ficando na falta. A falta foi do André Barreto. Veja aí de novo. Na câmera invertida. Como é empurrado o Juninho. Cinco minutos do primeiro tempo. Zero Vasco. Zero Bangu. Romário. Bangu se manda. Vem na velocidade. Márcio Santos. Tocou ali no Bruno. Márcio Santos recolhe. Bruno Lazzarone pedia. Bola no meio. O Divã tranquilo. Tirando o perigo. Romário. Bom toque para o Edmundo. Comissão legal. Edmundo para o Romário. Vem na corrida. Impedimento marcado. Lá do outro lado o auxiliar. É o Wilton Malakias. Arnaldo. No primeiro lance o Edmundo estava legal. No segundo aí. Deu cor para o Romário. O Romário estava na frente. Portanto impedimento bem marcado. Aí você vendo de novo o impedimento de Romário. Na primeira grande chance do Vasco. Pelo alto afastando o Nasa. Juninho. Toda disposição para o Paulo Miranda partir lá do outro lado. Edmundo pedindo na frente a bola para o Alex Oliveira. Muito comprida. 0 a 0. Bola tocada pelo Nailton. Tentava a progressão Marquinhos. Ele vem embora. Não teve domínio. O Eliseu. Esse grandalhão que corre ali. Pedindo bola. E a falta contra o Vasco. Mais uma. Com seis minutos e meio. Veja aí a falta do Paulo Miranda sobre o Marquinhos. O Divã posicionado na área. O Nasa também. Você vê o Eliseu. Que é bom de cabeça. O Bruno Lazzarone também posicionado. Vem bola para a área. É o Tom para fazer a defesa. Olimpia da 2000. A Globo é mais Brasil. Itaú Cate. O único que tem o Itaú de vantagens. Felipe deslocou o Romário lá do outro lado. Ele não chega na bola. Realmente sem condição. Pelo menos a condição física de alcançar esse espaço. Mas vamos. Já por duas vezes ele mostrou que não tem. Ninguém fica sem jogar algum tempo e volta em plena bola. A última partida dele foi na decisão do torneio Rio-São Paulo. Ali uma inversão da jogada. Posta e bola para o Vasco da Gama. Placar é de 0 a 0. O Vasco brigando pela liderança do campeonato carioca. Vamos ver a chegada do Edmundo. Romário está na entrada da área. A bola para ele. Subiu a bandeira. Mais um impedimento marcado. E ainda assim ele tocou para fora. Impedimento bem marcado pelo Malakias. O assistente que trabalha marcando a linha do Vasco. Na hora que o empregou do Torco, o Romário vejo que está um pouco na frente. Ainda bem que a bola foi para fora. Mas a torcida chiou, mas sem razão. Foi um impedimento mesmo. Segundo impedimento no ataque do Vasco. Segundo impedimento de Romário. Bola que gol. Olha o Romário ali apertando. Sai o goleiro Max. Está estreando aí o goleiro do Bangu. Não estava na derrota para o Botafogo na primeira rodada. Bolivar sai jogando com Paulo Miranda. O Vasco tenta chegar. Por enquanto só duas oportunidades no ataque com o Romário. E os dois lances em impedimento. Vamos ver o Bangu. Bola tocada na frente. Era que o Eliseu não teve domínio. E vai sobrar tranquila na defesa do Vasco da Gama. Arnaldo. A defesa do Bangu joga em linha. Esse Júnior, o zagueiro grandão. Ele joga parado. Marcando e colocando o atacante em impedimento. Enquanto for o Romário, vai estar sempre em impedimento. Mas se for o Edmundo, a chance de não ser em impedimento é muito grande. Vamos ver o Juninho. 0 a 0 em São Januário para a corrida do Edmundo. Paulo Miranda vai recolher. Apenas protegeu. É lateral para o Vasco da Gama. Paulo Miranda tocando no Edmundo. Ele domina. Paulo Miranda pediu a devolução. Edmundo prende. Paulo Miranda. A devolução. A chegada do Juninho. Pelo meio, o Amaral tem espaço. Tocou na frente. Alex Oliveira. Ficou na marcação da defesa banguense. 0 a 0. Bola recolhida pelo Marquinhos. Estão pensando que saiu essa bola, hein? Fábio Costa. Tentou passar. Ficou na falta do Odivan. O Arnaldo falava sobre linha de impedimento, Noronha. É um negócio que nunca dá muito certo, né? É porque depende também de um erro da arbitragem. O Áfrio pode errar, né? O Mano erra e de repente deixa de dar um impedimento e acontece um gol. Nos dois impedimentos, a defesa do Bangu ganhou um aplauso do técnico Alfredo Sampaio pela linha. Vamos chegando a 10 minutos do primeiro tempo. 0 Vasco, 0 Bangu. Alfredo Sampaio que está no cargo de técnico do Bangu já. Há vários meses, olha o Romário chegando. Protege, mata no peito bonito. O Júnior sai jogando. Aí o Marquinhos. Alfredo Sampaio chegou ao Bangu em agosto de 97. Certo de completar então dois anos e meio. Aí a descida do Fábio Costa. Vem na velocidade, vem com perigo o Fábio Costa. Caiu na área. Álvaro Kellias manda seguir. Ninguém do Bangu reclamou. Juninho se manda. Placar de 0 a 0. Edmundo Romário pediu. A bola tocada no Alex Oliveira. Felipe está solto. Alex manda direto o Romário. Max tira de dentro. Um grande lance para o Vasco. Quase, quase o primeiro. A bola tocada no Romário. Quase o primeiro do Vasco aos 11 minutos. E o escanteio. Veja aí de novo. Alex Oliveira arriscando. Romário meteu a cabeça e é pegando no contra. A Pellmax fez uma grande defesa. Romário na área. Mauro Galvão também. Tem escanteio. Cruzamento fechado. Novo escanteio. Novo escanteio. Desfio da defesa. E chance em Noronha. Chance criada pela colocação e pela presença do Felipe Romário. Do outro lado do campo, o Fábio naquele lance. Fábio do Bangu caiu, desabou lá e não houve pênalti nenhum. E agora vai ter que ser atendido. Entrou a ambulância ali, portátil no campo, para retirar a Fábio. Então a dúvida é tirada pelo Arnaldo César Coelho. E aí o Alfredo Sampaio dando orientação para o Alessandro. E aí você vê mais uma vez aquela jogada. O Arnaldo já falou, não houve pênalti. Mas ainda assim vai sair na maca. Mauro Galvão posicionado dentro da pequena área do Bangu. Você vai ver de novo aquele lance. Desabou mesmo, né Arnaldo? Ele torceu o tornozelo direito. Pé direito dele, pesa em falsa, ele torce o tornozelo direito. E aí desabou, não houve nada. Só agora vai ser cobrado o escanteio para o Vasco da Gama. Placar de 0 a 0 em São Januário, 12 minutos e meio. Olha aí, Mauro Galvão tem dois em cima dele e está no primeiro poste. Edmundo e Odivan também posicionados para tentar a cabeçada. Romário no pico da pequena área. Lá do outro lado tentando a sobra. E o Álvaro Kélias vem dar uma bronca. No Júnior, zagueiro do Bangu e no Edmundo. Dão ali as turras. A beira da pequena área do Bangu. Cruzamento do primeiro palco. Tira Júnior. Paulo Miranda não consegue a sobra. Vai tentar recolher o número 8, Márcio Santos. Acabou ficando na falta. No Fantástico amanhã você vai saber a última do papagaio. Amanhã. No Fantástico. E o São Paulo faz 1 a 0 em Araras, campeonato paulista sobre União São João. França foi quem marcou para o tricolor paulista. Já já vamos ver o gol de França para o São Paulo no campeonato paulista com o Luiz Roberto e o Felipe já arrumando uma discussão. Aqui uma falta para o Bangu. E o Fábio Costa já está de volta. Portanto o Bangu novamente com 11. Lá do outro lado teste o Márcio Santos. Acabou ficando na falta. Mais um momento de perigo para o Vasco da Gama. São as emoções do campeonato carioca. Ao vivo na Globo para você. Partiu o cruzamento. Vem bola para a área. Era para o Eliseu. A sobra vai ser do Felipe. Romário pedindo na frente. Edmundo na corrida. Bola para o Edmundo. Condição legal. Romário pelo meio. Aí vem o Vasco. Momento de perigo para o Romário. Bola cumprida demais. Aí tentaram recolher o Vasco. Vai tentar recolher o Felipe. Encara a marcação. Tentava a linha de fundo. Acabou ficando na falta do Edson Souza. Zero Vasco. Zero Bangu. Aí o Romário que vinha bem pelo meio. Mas o cruzamento do Edmundo foi muito forte. E aí a falta sobre o Felipe. Bola rolando. Felipe parte para dentro. Aquela canhotinha mágica. Edmundo tentava o domínio. Afastou a defesa. A sobra do mal do Galvão. Alex Oliveira. Põe na frente para o Edmundo. Condição legal. Saiu o goleiro Max. E faz a defesa. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Pensa direito. Pensa Guaraná Antártica. Posta de bola aqui na intermediária do Vasco da Gama. Sérgio Noronha. 15 do primeiro tempo. 0 a 0 Vasco e Bangu. Quem é que está melhor no jogo? O Vasco um pouco melhor no jogo. Mas o Vasco está jogando de maneira um pouco lenta. E se esquecendo do lado direito do campo. Vai agora com o Juninho. Faltas cometidas. 9 do Vasco. 7 do Bangu. 16. Em menos de 16 minutos. Menos de uma por minuto. Uma média alta, né? Paulo Miranda toca na frente. Era para o Edmundo. E apesar desse número grande de faltas, Arnaldo. Arthur, vai bem? Vai bem. Agora para você ver como o número de faltas é elevado. O jogo Porto e Barcelona. Tinha 18 faltas no jogo todo. Decisivo. Porto e Barcelona. Olha o Elton. Ia se atrapalhando com o Nasa. Mauro Galvão. Afasta em definitivo. O Nasa ia fazendo uma lambança ali com o Elton. O goleiro do Vasco está caído. E vai ser atendido. O jogo está parado pelo Álvaro Kellias. Esse jogo sobre o qual o Arnaldo se referia. Jogo Porto e Barcelona. Da Liga dos Campeões Europeus. Liga dos Campeões. Não tem só os campeões não. Tem piso. Tem terceiro colocado, né? Preste atenção. A bola está fora da área. Vamos aproveitar essa parada aqui no jogo para ver o gol do São Paulo. França marcando sobre o União São João. Luiz Roberto. Esse aí é o goleiro Márcio. Reserva do Vasco da Gama. Se não der para o Elton. E aí o vice de futebol do Vasco da Gama, Eurico Miranda. Num camarote especial reservado à diretoria do Vasco aqui no estádio de São Januário. Vamos ver de novo a jogada? Olha aí, Noronha. Nasa se atrapalhando com o Elton. O jogador do Bangu acabou indo com o pé no peito do goleiro. Erro do Elton que saiu mal do gol. Era uma bola para o Nasa dar um chute para o lado. E não para ele sair do gol e se chocar com o próprio companheiro. Vamos ver a descida do Juninho. Zero para o Vasco. Zero para o Bangu. Odivan. Paulo Miranda pedindo na frente de Mundo também. Alex Oliveira pelo meio. Amaral solto. Se deslocou bem. Passa pelo primeiro. Passou pelo Júnior. Tocava para o Edmundo. Ficou na defesa. Bonito deslocamento do Amaral. Bruno Lazzarone. O Amaral que esse ano está disputando o seu primeiro campeonato carioca. E pela primeira vez enfrenta o Bangu. Esperança de segurança no meio campo do Vasco da Gama. Alex Oliveira. Aí o Romário fazendo a abertura com Paulo Miranda. E o Edmundo pelo meio. Juninho também correu. Encara a marcação. Tem dois em cima dele. Ainda Juninho na habilidade. Procura a linha de fundo. Cruzou. Aparece Júnior e faz o corte. O Romário já estava pronto ali para bater para o gol. Novo escanteio para o Vasco. O Vasco aperta em São Januário. Tenta o primeiro gol. Paulo Miranda sem marcação. Parte o cruzamento. É para o Alex Oliveira. Pelo alto afastou na Hilton. Amaral com a sobra. Paulo Miranda. O Vasco brigando pela posse de bola. Juninho. O Vasco aperta. Cruzamento na área. O corte de cabeça da zaga. A bola vai saindo. Sai em lateral. Já já marca dos 20 minutos do primeiro tempo. É a Globo ao vivo no campeonato carioca. Felipe. Alex protege. Ficou na falta. E uma falta perigosa. Bom momento para o Vasco. Álvaro Kellias. Está bem em cima do lance. Com quase 19 minutos. Você vê de novo a falta. E aí o Edmundo vem para a área. Juninho ajeita. Bom momento para o Vasco. Três jogadores na barreira. Pode bater direto ou levantar na área para o Romário. Para o Edmundo. O Edmundo também chega. Mauro Galvão na área. Alex Oliveira também. Juninho é quem cobra. Ele bate de pé direito. Autoriza Álvaro Kellias. Juninho direto. Toca na barreira. Vai fora. Escanteio. O Vasco aperta. Mais um escanteio. Edmundo posicionado na entrada da pequena área. Mauro Galvão quase em cima da linha. De gol. Cruzamento fechado. Rasteiro. Vamos ver o Juninho. Vem na habilidade. Tenta fugir da marcação. Saiu bem. Saiu do Marquinhos. Levantou na área. Tirou esquisito a zaga. Edmundo tenta a sobra. Afasta em definitivo. O Edmundo tentou o chute. Tranquilo o goleiro Max. Lançamento lá na frente para o Fábio Costa. Ele tenta pelo alto. Tirou de qualquer maneira ali o Nasa. Bola sobrando na frente. Vai chegar o Nailton para proteger na frente do Romário. Aí o Marquinhos veio ajudar. Paulo Miranda em cima ali na marcação. Acabou fazendo a falta. Chute-se a gol. Um do Vasco. Dois do Bangu. Quase 20 minutos e meio. Daí o 0 a 0. O Vasco domina, mas não chuta. Chutou uma vez ao gol do Bangu apenas. Enquanto tivemos muitas faltas. Chutes a gol. Apenas 3. Em quase 21 minutos. É um chute a cada 7 minutos no Ruanha. Baixíssimo nível, né? Vários jogadores do Vasco estreando. Nesse campeonato carioca. Alguns como o Romário. Voltando de contusão. O Bangu vai segurando esse 0 a 0. Seria o primeiro ponto do Bangu no campeonato carioca. Mas o jogo apenas começando aqui. Vamos com 21 minutos do primeiro tempo. Edmundo corre lá do outro lado. Romário já dentro da área. Alex Oliveira também. Edmundo tentava a progressão. Ali no mano a mano brigando com o Marquinhos. Acabou fazendo a falta. Uma dupla brasileira voa para Miami para fazer sucesso. O encontro de Sandy e Júnior com Henrique Iglesias. Amanhã no Fantástico. Na primeira rodada o Bangu enfrentou o Botafogo. Hoje joga contra o Vasco. Por isso o técnico Alfredo Sampaio costuma dizer que o campeonato mesmo para o Bangu começa na quarta-feira. Quando o time enfrenta o Cabo Frio. Mas é uma tese meio esquisita né. No final de contas vai começar na terceira rodada. Ele já começou e prossegue derrotado no campeonato. Muita falta de vontade. Muita falta de ambição no campeonato. Sai jogando o Nasa. Aí vem o Vasco da Gama. Romário. De novo toque no Nasa. Aí o Alex Oliveira. Amaral pedindo solto pelo meio. Passe errado hein. Completamente lateral para o Bangu lá do outro lado. Chutando pouco. Errando passes. Não adianta nada esse domínio do Vasco. E daí o 0 a 0. Com 22 minutos e meio. E muitos torcedores abordavam a gente aqui na entrada do estádio. E aquela rodinha. Aquela cervejinha. Olha aí. Passe errado. Os 11 do Vasco. Os 6 do Bangu. Aquela rodinha de conversa sempre antes do jogo na entrada do estádio. Os torcedores do Vasco otimistas. A discussão era de quanto ia ser a vitória. Por enquanto um 0 a 0. O Bangu vai fazendo o jogo duro com o time do Abel Braga. O Vasco da Gama. No treino de ontem o Abel dizia que não entende por que o Vasco joga tão mal os primeiros tempos e tão bem os segundos tempos. Por enquanto não vai jogando muito bem. Por enquanto não vai jogando muito bem. O que é o outro? O que é o Vasco da Gama? O Vasco da Gama. O Vasco da Gama. O Vasco da Gama. a 2.000, a Globo é mais Brasil. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Aí no detalhe, Felipe, que fez algumas boas jogadas pela esquerda, mas ele tem tentado embolar pelo meio, né, Noronha? Como nessa jogada agora. É um drible que ele dá, sempre pra dentro, o pé direito, que não é o pé bom dele. Tá faltando alguém também pra jogar com ele ali. Ele tem, ele é brigado até, Adriano. Edmundo, ia perdendo bola, o Divan seguro aqui atrás, Nasa tem espaço, o toque no Felipe, outro mundo marcado, Alex Oliveira, ele agora corre, vão ver o Felipe, vem na jogada individual, toca no Amaral, o único que tava desmarcado, Juninho, tem o Edmundo solto, ele prefere o Amaral, Romário pelo meio, bola cortada e bem cortada pelo André Barreto, se manda o Bangu de novo. Três ali na marcação, Juninho chega e faz a falta. A cara da seleção que vai disputar as eliminatórias da Copa do Mundo, amanhã, a partir de nove da manhã, no Esporte Espetacular. Você viu ali o Marinho. Um dos melhores jogadores do Bangu em todos os tempos, vice-campeão brasileiro em 85 com o Bangu. hoje, auxiliar técnico do Bangu. De volta aí ao Bangu, hoje como auxiliar técnico, como disse o Renato Ribeiro, que passou muito tempo aí, rodando o Brasil como jogador, andou um tempo desempregado, chegou a dirigir o time de júniores do Bangu, e agora tá como auxiliar técnico do time principal. Juninho, o Vasco se anima, tentava chegar pelo meio, bem posicionada a defesa, Bruno Lazzarone. Tenta o giro, tem ali a marcação do Nasa, o toque do Nasa pra fora, lateral pro Bangu, Alessandro é quem vai cobrar. Zero Vasco, zero Bangu. Chegamos a 26 minutos no primeiro tempo, Alessandro lançando lá na frente. Era pro grandalhão Eliseu, bola sobrando tranquila com o goleiro Elton, que tá fazendo o primeiro campeonato carioca dele nesta temporada de 2000. Paulo Miranda. Juninho encostou a bola pra ele, Juninho tem dois na marcação, toca no Paulo Miranda, caiu e ganhou a falta. Impressionante como o ritmo do jogo caiu, né? Edmundo tenta levantar esse ritmo, Alex Oliveira, o Vasco numa boa trama de ataque, Felipe, Alex Oliveira pedia devolução, Felipe, aquele corte pro meio, pro Alex Oliveira, tem o Romário pelo meio, caiu Alex, pênalti, pênalti, pênalti para o Vasco, pênalti em Alex Oliveira, pênalti cometido por Edson Souza. Aos 26 e meio, Álvaro Kellias marca pênalti, Arnaldo César Coelho. Nenhuma dúvida, toque do Felipe pro Alex na frente, veja, o Alex entra, o Edson dá um carrinho por baixo, chega atrasado, pênalti infantil, desnecessário, mas pênalti claro que o Álvaro marcou em cima. Juninho, e o Ivan ali com o Alex, com o Abel, e aí você vendo de novo por trás do gol, Alex Oliveira sendo derrubado, a torcida grita, é Edmundo, mas quem vai cobrar é o Romário. Edmundo tem dois gols no campeonato, Romário está estreando hoje no Carioca 2000, e é ele quem parte para a cobrança. A condição física do Romário não é a melhor, segundo o preparador físico do Vasco, ele só voltaria no sábado que vem, mas está aí Romário, pode fazer o primeiro gol dele no campeonato Carioca 2000, o primeiro do Vasco no jogo de hoje, pé direito na bola, Romário partiu na trave! Aos 28, Romário perde pênalti, para o Vasco, bate na trave Noronha! O Edmundo ficou no meio de campo, com as mãos nas cadeiras, assim como se dissesse, era meu esse pênalti. E no momento da marcação do pênalti, o Romário foi em direção à bola, pedindo para bater, o Edmundo veio pegar a bola, com o Romário pedindo para bater, o Romário falou, deixa que eu bato, daí o Edmundo virou as costas, e foi para o meio de campo. Bruno Lazzarone levanta para o Eliseu, o Odivan afasta esquisito, a sobra de bola do Nasa, matou no peito, na frente do Bruno Lazzarone, aí veio o Bangu, 0x0, Bruno Lazzarone, cruzamento errado, ficou em cima do Mauro Galvão. O Bangu se anima, o Romário perdeu um pênalti para o Vasco, Bruno Lazzarone, levanta, afasta de qualquer maneira a defesa, Mauro Galvão se atrapalhou, chegava o Bangu, afastou o Nasa, entrou rasgando, olha só, de novo a cobrança do Romário. tentava o chute Márcio Santos, Alex Oliveira tirou de qualquer maneira, tentava a sobra de bola a Eliseu. Olha isso, na hora do pênalti, o goleiro Max, correu em direção à bola, deu cinco passos, e o Romário tocou na trave. O juiz poderia ter voltado o pênalti, que houve uma irregularidade, mas não voltou. Edmilson, segundo do São Paulo, em Araras, dois para o São Paulo, zero para o União São João. Já já vamos ver o gol, no campeonato paulista, aqui zero a zero, o Romário perdeu um pênalti, bateu na trave, Alessandro. E uma irregularidade, como observou o Arnaldo, o goleiro Max, se adiantou, ele pode se mexer em cima da linha, né Arnaldo, mas não pode avançar. Exatamente, alguns anos atrás a regra mudou, ele pode se mexer, com os pés sobre a linha de gol, ele não pode sair do gol, como saiu o Max. O Max tem 25 anos, e veio da portuguesa, da ilha do governador, aqui no Rio de Janeiro. Zero para o Vasco, zero para o Bangu, Romário, Paulo Miranda, passou na corrida pedindo, Edmundo vem pelo meio, Paulo Miranda, partiu cruzamento, é para o Edmundo, cabeçada, GOOOOOOOL! Edmundo é do Vasco! Aos 30 minutos, Edmundo de cabeça, faz o primeiro, um para o Vasco, zero para o Bangu, Noronha. A posição do Edmundo é fantástica, ele vem por trás, corta a frente do zagueiro, e cobre o goleiro com a cabeçada, ele nota o goleiro fora do gol, e cobre com a cabeçada. Esse foi o terceiro gol do Vasco no campeonato, o terceiro de Edmundo, e na comemoração, o Romário deu um leve tapinha nas costas do Edmundo. Edmundo, artilheiro do campeonato, com três gols, Romário perdeu o pênalti, Edmundo foi lá e conferiu. Lance legal, né Arnaldo? Legal, aquilo que eu falei, a defesa para, ele entrou na corrida, fez o gol, um gol legal. Um para o Vasco, zero para o Bangu, Edmundo número 10. Gol de cabeça, gol bonito. Esse e os melhores lances, nos melhores momentos, já já no show do intervalo. Já já também você vai ver o segundo gol do São Paulo, contra o União São João, no campeonato paulista, aqui vem o Bangu tentando o empate, Eliseu está impedido. Vamos ver então, gol do São Paulo, Edmilson, Luiz Roberto Narra. não permitindo a movimentação daquele que fez o gol no escanteio, olha o levantamento, Edmilson, gol! Aí, 2 a 0 para o São Paulo, sobre o União São João. Lá no campeonato paulista. Já já a gente vai ver esse momento, sobre o qual o Eric falou, o momento da comemoração do Edmundo, e o Romário chegando, para dar um tapinha nas costas do companheiro. Daqui a pouquinho, vamos ver essa descida do Vasco, com o Amaral, o Vasco se anima. Mauro Galvão, o toque no Felipe. Edmundo na lua, na meia lua, ali junto à grande área, e o Felipe sendo derrubado. Ou melhor, derrubou e fez a falta. Olha aí, Paulo Miranda cruzando, belo cruzamento, a corrida do Edmundo. Para cabecear, forte e bonito. E aí o tapinha, tapinha no braço. Mas nem se olham, hein, Noronha? Mas quase o Edmundo retribui, chega a levar a mão, e depois se arrepende. Como em todo amor, como em todo grande amor que acaba, há sempre sutilezas, no gestual e nas palavras, né, Noronha? É, rapaz, é muito pequena a separação do amor e do ódio, segundo dizem. Seis bolas levantadas pelo Vasco, quatro do Juninho, duas do Paulo Miranda, contra três bolas levantadas na área pelo Bangu. Um a zero, o Vasco na frente, o tiro de longe, tocando ali no Odivan, Alex Oliveira usa a habilidade, recolhe, toca no Felipe, tem espaço, e se manda de novo o Vasco. Vasco vence por um a zero, são 32,5. Edmundo lá do outro lado, na corrida, para evitar a saída de bola. Paulo Miranda vai passar pedindo, no apoio ao ataque. Aí vem Edmundo, na jogada individual, partiu para dentro, já está na área, Edmundo tentou driblar o Juninho. Aí ficou na marcação do zagueiro do Bangu. E o Odivan faz a falta na sequência da jogada. Edmundo que fez um belo gol, dessa vez prendeu demais a bola. E o Bangu se manda de novo, com quase 34 do primeiro tempo. Um a zero, o Vasco, gol de Edmundo de cabeça. Bola recolhida pelo Fábio Costa, foge da falta do Juninho, toca para o Marquinhos, Odivan, tira o perigo, a sobra de bola do André Barreto. Canta a jogada, veio aqui Márcio Santos para buscar a aposta de bola. Marquinhos lá do outro lado, aí, rasgando o Amaral, tira o perigo. A bola ainda tocando no Marquinhos, é o que diz o Álvaro Kellias, e o lateral é do Vasco. Com esse gol, Edmundo no momento é o artilheiro do campeonato. Um para o Vasco, zero para o Bangu, é o campeonato carioca. Edmundo fez o gol. Mauro Galvão, o Vasco sai tocando bola. Logo mais, tem boxe internacional da Globo, depois de Zorra Total. Vamos torcer juntos com a Celido Popó Freitas. Enfrentando o Javier Chatito Rauregui, logo mais depois de Zorra Total. Olha o Edmundo, fugindo da falta, Romário está pelo meio, ainda Edmundo, tentou o cruzamento. Já tinha saído com o bolo e tudo, é só tiro de meta. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Brahma, refresca até pensamento. Ele demorou demais a cruzar, né, Noronha? Daí perdeu o equilíbrio. Mas ele vem sendo puxado de fora da área, o jogador do Bangu só largou quando ele entrou na área. Chegou meio desequilibrado, custou a cruzar. 1 a 0 o Vasco, gol dele, gol de Edmundo. Bruno Lazzarone tentava pelo alto, Nasa afastou, Felipe perdeu o bolo, Felipe Alessandro arrisca direto, Elton largou, voltou a defender. Um momento de perigo, quase o empate do Bangu. E o Vasco tem pressa lá do outro lado. Paulo Miranda. Toca no Juninho, toca curto. Aí Juninho, foge da falta do André Barreto. Ainda Juninho, Edmundo sem marcação pelo meio, Alex Oliveira pediu, Felipe tá solto pela esquerda, Edmundo fica na falta. Aquele drible pra chamar a falta, a falta do Nailton, e uma falta perigosa. Veja aí de novo, aquela chance do Bangu, na hora em que o Elton bateu roupa. E o primeiro cartão amarelo do jogo é pro Nailton. O Nailton fez uma falta pra parar a jogada. É o anti-futebol, e esse, veja, ele toca no Edmundo depois que o Edmundo já tinha passado. Esse lance, o lance de cartão amarelo sempre, é o anti-jogo. Olha só de novo, Edmundo dribla, já tava lá na frente, e o Nailton mete o pé, tira o equilíbrio do Edmundo. Alex Oliveira e Juninho. Três jogadores na barreira, agora quatro. Cartão amarelo pro Nailton foi o primeiro do jogo. Bom momento pro Vasco aos 37 minutos. O Vasco vence por 1 a 0 o gol de Edmundo. Alex Oliveira de pé esquerdo por cima do gol, é só tiro de meta. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Em Bratel, para chegar perto, faz um 21. Sérgio Noronha, já já vamos chegar a 40 minutos do primeiro tempo. Vasco 1, Bangu 0. É o placar que traduz melhor o jogo? É, eu acho que o Vasco poderia até estar vencendo por mais, gente que chutasse também mais o gol. Domina o jogo, o Bangu sai apenas em contra-ataque esporádico, mas o Vasco tá jogando até, eu diria, em ritmo de treino. E o Bangu tenta responder. Toque pro Bruno Lazzarone, Nasa tá ganhando todas do Bruno, Mauro Galvão, aí o Felipe tá sempre solto aqui pela esquerda. O toque no Amaral, placar de 1 a 0 para o Vasco, gol de Edmundo, Juninho, ó o Felipe solto aqui. Tem uma avenida pela frente, Alex Oliveira partiu na corrida. O toque na frente pro Romário, bom momento, o Romário não teve pique pra chegar. Tá faltando perna, né, tá faltando pulmão. Não teve e nem vai ter, né, não está em forma, evidentemente não está em forma. E o lançamento foi bom, né? Foi. Permanece 1 a 0 para o Vasco. 38, é o primeiro tempo, é a Globo ao vivo no Campeonato Carioca 2000, é a segunda rodada começando. Lá do outro lado, o Fábio Costa, acabou ficando na falta. Amanhã tem o Clássico Vovô, chamado de Clássico Vovô por ser o mais antigo do Campeonato Carioca. Botafogo e Fluminense às 5 da tarde no Maracanã. O Flamengo, um dos candidatos ao título, joga mais cedo contra o Madureira no estádio do Madureira. Tem bola pra área e é pro Eliseu Elton. Olha a sobra de bola, o tiro de longe por cima do gol, arriscou o Márcio Santos. Se tivesse um pouquinho mais de pontaria o Márcio Santos que você vê aí, podia até ter empatado o jogo, hein? Veja aí de novo a jogada. Elton dá um soco pra entrada da área. Bola sobrou limpa pro jogador do Bangu. Vai ter um erro primário, não se cabeceia nem se rebate para a frente da própria área. Elton, jogador de 21 anos, goleiro do Vasco, revelação da temporada 99. tem dado alguns vacilos nos últimos jogos. Já já marca dos 40 minutos. Lá do outro lado desce Fábio Costa, vai partir cruzamento pra área do Vasco da Gama. Era pro Bruno Lazzarone, Nasa afastou, tá ganhando todas do Bruno. Paulo Miranda, o toque pro Juninho. Lá na frente só o Edmundo e o Romário. Não vê o Juninho. Toca na frente, toca pro Edmundo e aí ele põe muita velocidade e aí é sempre um perigo. No mano a mano com o Nailton. Ele agora foi na bola, já tem cartão amarelo, lateral pro Vasco. Chute a gol, 3 do Vasco e 6 do Bangu. O Bangu chutou o dobro, mas como você disse ainda pouco, falta pontaria. Não vê o Edmundo. Esse sim tem pontaria. Na linha de fundo pro cruzamento é pro Alex. Romário! Quase, quase o segundo! Romário de cabeça. e uma grande jogada de Edmundo. Veja de novo! Passou pelo Alex Oliveira, Romário de cabeça. Quase que eles dialogam, né? Bonito lance aos 40 minutos. Uma grande jogada do Vasco, uma grande jogada de Edmundo. Odivan, mata no peito, sai jogando bonito, toca no Paulo Miranda. Fugiu da marcação do Fábio Costa, toca no Juninho, Alex Oliveira pedia a bola com o Amaral. Felipe tá solto pela esquerda, você vai ver. Pisou ali num buraco do gramado de São Januário. Alex Oliveira querendo a bola, só agora o toque no Alex. Felipe ficou caído pedindo falta. Agora sim, uma falta sobre o Alex. Amanhã, no Esporte Espetacular, a partir de 9 da manhã, você vai ver a despedida de uma rainha das quadras, Ana Moser. A seleção de Ana Moser contra a seleção da Superliga. Amanhã, a partir de 9 da manhã, Felipe tentava o domínio, tentava o cruzamento, a bola saiu, é só tiro de meta. Placar de 1 a 0 para o Vasco. O gol foi de Edmundo, já já você vai rever o gol de Edmundo no show do intervalo. O show do intervalo também tem os melhores momentos de Vasco e Bangu, tem os melhores lances do campeonato paulista. Lá o São Paulo vai vencendo o União São João por 2 a 0. e também um ídolo do Bangu em todos os tempos. Ele teve fama, dinheiro, carrões, sucesso e hoje vive uma situação bem oposta. Você vai ver quem é a estrela do Bangu daqui a pouco do show do intervalo. Quase 42. 1 para o Vasco, 0 para o Bangu, campeonato carioca ao vivo na Globo para você. Bola tocada pelo André Barreto. Na frente para o Eliseu, se girar é perigo. O Ivan dando duro em cima dele fazendo o corte e toca no Juninho. O Vasco põe velocidade. Aí Juninho prendeu demais, Alex Oliveira deixou passar, o Felipe é quem recolhe por aqui e sempre com muita liberdade. 1 a 0 Vasco, Edmundo pelo meio, que lindo lance para o Alex Oliveira, afasta na Hilton. Arranca, aplausos Edmundo, aplausos merecidos, Noronha. Olha, é esse o futebol brasileiro, né? Essa coisa e de repente o gente improvisa uma letra dessas que ninguém está esperando, né? Foi belo lance. 1 para o Vasco, 0 para o Bangu. Gol de Edmundo foi aos 30 minutos de jogo. Estamos com 42, quase 43. Carnal tem um palpite aí de quanto tempo extra o Álvaro Kelly vai dar? O palpite é comigo mesmo, dois minutos. Teve a contusão do goleiro, teve um outro atendimento no meio do campo, o Álvaro Kelly, acho que nesse primeiro tempo teve um bom trabalho. O jogo fácil, um cartão amarelo só, mas ele se movimenta bem em campo e controla a partida. Posta de bola para o Bangu lá do outro lado. O Bangu sempre tentando chegar lá pela esquerda, Marquinhos foi desarmado, novo lateral, Marquinhos cobrou, deixou mais atrás. ele vem para a área. Bangu procura opção de jogada, todo mundo muito marcado, aí o domínio do Márcio Santos. Álvaro Kelly, apitou atrasado, mas apitou. Marcou falta contra o Bangu, Juninho se manda com o Vasco. Felipe de novo está solto, olha só. Romário e Edmundo pelo meio, a bola é para o Romário, aí ele gosta, mas está sem perna o Romário. Nailton afastou com muita tranquilidade. Costa é quando está em forma, né? O que não é o caso hoje, né? Bruno Lazzarone, passou pela bola, Amaral cortou, a resposta do André Barreto, Bangu aperta, o Bangu tenta o empate ainda no primeiro tempo. Sai jogando o Paulo Miranda. Fugiu da falta, põe velocidade, é sempre perigoso, Paulo Miranda, abre com o Edmundo, Romário pelo meio, Paulo Miranda também, Edmundo levanta, é para o Romário, tocou de cabeça, tocou para trás, ninguém chega, afastou Edson Souza. Felipe pelo alto, no mano a mano com Bruno Lazzarone, Nasa tirou dali, a sobra é do André Barreto, tem condição legal Eliseu, Nasa tirou esquisito, vai sair Elton para fazer a defesa. Uma história incrível, Luciano Huck vai mostrar o papagaio mais inteligente do mundo. Amanhã, no Fantástico, e agora temos sol e chuva em São Januário. Conforme meu filho diz, é casamento de viúva, né? E se for chuva e sol, é casamento de espanhol, né? Você é o teu filho que fala isso? Minha avó, minha avó dizia. 45. 1 para o Vasco, 0 para o Bangu, gol de Edmundo, já já vamos rever o golaço de Edmundo no show do intervalo, olha ele aí de novo, matou no peito, que linda jogada, saiu Júnior. Tirou o perigo dali. Arbitragem ainda não se sinalizou, vai sinalizar agora quanto tempo extra. Dois minutos. Tá bom de palpite mesmo, hein, Arnaldo? Não é palpite só esse, porque o resto dos palpites que eu vou, nunca acertei. Vamos a 47, então. 45 e 40. A resposta é do Bangu com o Nailton. Alessandro domina bonito. Aumentou para 3 minutos, queria errar o palpite. Terror até esse, então, Arnaldo. É. Mas a confusão foi da arbitragem. Primeiro assinalou, dois minutos. E agora, corrige para 3 minutos, vamos a 48. Passou essa bola pelo Edmundo, Márcio Santos, Juninho na sobra, risca direto, Max apenas acompanha, só tiro de meta. Amanhã, no Esporte Espetacular, exclusivo, por onde anda Tele Santana. Longe da bola, o mestre do futebol arte vive um drama. Amanhã, no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã, quase 46 e meio. Vamos a 48, você viu o Abel. O Vasco vence por 1 a 0. Mas ainda assim, o Abel com aquela expressão preocupada. Mas hoje, a gente ainda não viu o Abel fumar. O que é um hábito constante, né? Ele estava tentando parar quando estava no Paranaclube disputando o torneio sul-minos. Estava tentando substituir pelo chiclete. Mas nunca conseguia largar o cigarro, nem mesmo no primeiro tempo. Bruno Lazzaroni tentava pelo alto, Nasa ganha de novo, Amaral vai tentar recolher. O Bangu aperta, Eliseu, o toque para trás com Márcio Santos. O Bangu tenta alguma coisa ainda nesse finzinho de primeiro tempo. 47 minutos, vamos a 48. Alessandro tenta jogar individual, está ali no meio do Alex Oliveira e do Felipe. É obrigado a recuar. E toca ali meio no fogo. É que o Romário está sem pernas. Edson Souza e o toque com o Nailton. 1 para o Vasco, 0 para o Bangu. Já, já vai terminar o primeiro tempo. Nasa. Nasa jogando na sobra, né? Odivan. 47 e meio, vamos a 48. Mauro Galvão, o Vasco vai gastando tempo, vai tocando bola, Felipe, e aí de novo Nasa. Já, já o show do intervalo para você, os melhores momentos de Vasco Bangu, os melhores momentos do Campeonato Paulista. Você vai ver também a luta de um craque do Vasco para voltar aos gramados depois de duas sérias contusões quando a pita Álvaro Kellias termina o primeiro tempo. 1 para o Vasco, 0 para o Bangu, gol de Edmundo, o show do intervalo. Apertado, depois foi surpreendido também pela atitude do Romário querendo bater o pênalti, evidentemente. Foi surpreendido e agora, evidentemente, se aborreceu. O Vasco volta para o segundo tempo com o mesmo time que terminou o primeiro, Maurício. E o Bangu confirmando, Renato, tem uma alteração, o Andinho entra, né? Andinho, camisa 16 no lugar de Eliseu Andinho, um atacante de 20 anos revelado nas categorias de base do Bangu. Vamos para o início do segundo tempo, rola a bola! Começa a etapa final, Vasco e Bangu ao vivo na Globo para você. São Januário com o público que melhorou muito do meio do primeiro tempo até agora. Edmundo tentava a progressão, não conseguiu, ficou na defesa. Vem embora o Bangu. Veja aí a substituição, Andinho 16 está em campo no lugar de Eliseu. Fábio Costa. Amaral dando duro em cima dele, Fábio Costa procura espaço para o cruzamento, ainda ele. Está solto pedindo bola ao André Barreto. Insistindo, Fábio Costa chegou o Divan para ajudar a defesa e afasta, cedendo o lateral. Segundo tempo está começando ao vivo na Globo para você ligado no campeonato carioca. Aí a movimentação do Fábio Costa. De novo ali o Amaral, ele no detalhe. Um dos homens de segurança da defesa do Bangu, perdão, do Vasco da Gama. O Bangu vem para o ataque. sem muita pressa. 1 a 0 para o Vasco. O Bangu tenta fazer alguma coisa nesse início do segundo tempo. Tem um escanteio agora, mas sem muita pressa. Autoriza Álvaro Kellias. Vem bola para a área do Vasco da Gama. Lá no segundo pau Elton ficou o toque de cabeça ou de Van tira de qualquer maneira. A sobra vai ser do Bangu com o zagueiro Nailton. Felipe desarma Nailton. Nasa recolhe e vem embora. Tenta o toque na frente para o Romário. o toque errado do Romário e a progressão do Márcio Santos. Amaral estava bem posicionado. André Barreto abertura lá do outro lado com o Márcio Costa. Aí vem Bangu. Amaral tocou, estava tranquilo. Alex Oliveira protege, foge da falta, fugiu da falta do Andinho. Aí o Felipe. 1 a 0 Vasco início do segundo tempo Juninho. Boa abertura para a chegada do Paulo Miranda. Edmundo pelo meio, Romário lá pela esquerda, bola para o Edmundo, Nailton afasta, Paulo Miranda vai insistir. Bom toque para o Edmundo está impedido. Certa marcação, Arnaldo? No momento do passe, o Edmundo está um pouco na frente. Veja, o momento do passe está na frente, impedimento bem marcado. Dois minutos e meio. Aí Edmundo, autor do único gol da partida até aqui. Uma bandeira bonita sendo aberta na arquibancada do Vasco da Gama. O Vasco que desce lá do outro lado com o Felipe. Alex Oliveira se movimentando, a bola para ele. Ele partiu, depois parou, facilitou a marcação do Alessandro. Logo mais depois do Boxe Internacional tem Supercine e o filme Comando Estratégico. Logo mais depois do Boxe Internacional hoje tem a Celino Popó Freitas você torcendo em todo o Brasil pelo brasileiro Popó. A luta começa logo depois de Zorra Total. Júnior afastando, lateral apenas para o Vasco. São os primeiros movimentos do segundo tempo de Vasco 1, Bangu 0, gol de Edmundo de cabeça no primeiro tempo. Amaral. Paulo Miranda está partindo pela direita, bola tocada no Juninho. Foge da falta, na primeira fugiu, na segunda ficou. Amaral faz o toque para o Felipe. Aí vem o Vasco com o Felipe Alex Oliveira se movimentando e nisso aí ele é muito bom. Procura a linha de fundo Alex Oliveira cruza, é para o Edmundo, vai tentar recolher. Romário é quem recolhe. Vamos ver a chegada do Paulo Miranda. Edmundo pedindo pelo meio o toque no Juninho. Olha que boa bola, condição legal para o Paulo Miranda, levantou, afasta a zaga com o Júnior. Paulo Miranda insiste, ganhou, pediu o pênalti, sai jogando Marquinhos. Álvaro Kélias mandou seguir Márcio Santos. Aí o Marquinhos derivando pelo meio, encarando a marcação de Felipe e adiantou de mais melhor para o Felipe e aí ele fez a falta sobre o jogador do Vasco. Aos 4 minutos e meio. Veja de novo. Porque ele perdeu a bola, acabou fazendo a falta. Paulo Miranda, bom toque de primeira para o Edmundo. Encara a marcação do Júnior, que lindo lance, passou pelo Nailton, o Edmundo levanta, afasta a defesa. Um grande lance, aquela letra no primeiro tempo. Agora esse drible, essa gaúcha, já já o Noronha vai falar, vamos ver o Juninho primeiro. Abertura lá do outro lado para o Felipe, ele corre muito, tenta evitar e consegue evitar a saída de bola. A marcação é do Alessandro. Aí o Felipe, ele gosta de dar essa paradinha, ele ameaça o drible, parte para dentro, acabou perdendo demais, toca no Alex Oliveira, fugiu de dois marcadores, ficou na falta, o Arthur diz que não. Falta do Juninho, levou vantagem o time do Bangu, Márcio Santos, o toque no Bruno Lazzarone. Quase não apareceu no primeiro tempo. Não vê a chegada do Bangu, a descida do Fábio Costa, ele é sempre perigoso, tentou o cruzamento para o Andinho, o Carlton vai para fazer a defesa. E que linda jogada aquela anterior, olha só Noronha. É um artista, pena que muito mais genioso que genial. Não parece lance de cinema, olha só. Lindo lance de Edmundo, uma letra linda no primeiro tempo, um cruzamento perfeito, uma cabeçada do Romário que foi para fora, um golaço de cabeça, e agora essa chilena. Perdão, essa jogada se chama Gaúcha ou Drip da Vaca, né? Juninho, levanta lá no segundo pau para o Romário, toque de cabeça para fora do gol, é só tiro de meta. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Itaú Card, o único que tem um Itaú de vantagens. Reposição de bola para o goleiro Max do Bangu, o Vasco vai vencendo por um a zero o gol de Edmundo. E Felipe recolhe. Solta o Paulo Miranda pelo outro lado, bola para o Edmundo, impedido, e muito impedido, hein, Arnaldo? Exatamente. O Edmundo baixou a cabeça, correu, não esperou o lançamento, estava uns 10 metros na frente, veja. E por esse lance aí, por esse ângulo? Vamos ver com calma. Pouco na frente ainda, porque tem um zagueiro lá de cima da tela que sai para frente. Lance difícil, o Paulo Bandeirinha levantou, para mim acertou. Jogada muito rápida também, né? Sete minutos do segundo tempo. Aí o Abel, vê o time dele vencer por um a zero, domina, como disse o Noronha, tem maior poste de bola, mas não consegue traduzir em gols. Juninho, será que vai arriscar direto daí? Sete minutos do segundo tempo, o Vasco vence por um a zero e o Juninho tem essa chance. Será que vai mandar direto? Dois agora na barreira. Autorizado o Juninho, pé direito na bola, uma bomba direita do goleiro Max. Uma jogada esquisita. Acho que ele marcou uma falta em dois lances e o Juninho bateu direto, foi isso que aconteceu. A bola lá dentro, é isso. Era um tiro indireto e o Juninho bateu direto, não tocou em ninguém no meio do caminho e por isso o gol não valeu. Tá certo, Arnaldo? Exato. A regra diz que no tiro indireto ela tem que bater em alguém pra valer o gol. E se a bola entra direto, o juiz marca tiro de meta. Foi o que aconteceu. Agora, ele tinha que sinalizar mais claramente, levantando o braço, o braço esquerdo, e dizer que era um tiro livre indireto que ele tinha marcado. E não fez isso claramente. Você chegou a ver o braço dele levantar? Esse que é o detalhe. Eu fico prestando atenção no juiz. Eu não vi ele ficar claramente. Pode ser que eu tenha me enganado. Seria bom depois a gente ver de novo o lance. A bola, inclusive, deu a impressão de que bateu naquele ferro de sustentação da rede lá do outro lado. Ninguém comemorou, ninguém partiu pro meio campo. Uma jogada esquisita provocada pela má sinalização do Álvaro Kélias. Sobrou pro Romário, aí vem Vasco, tentou matar na coxa Alex Oliveira, parte pra dentro, o Júnior chega, tenta e protege e afasta o perigo. Ele levanta o braço. Veja, ele tá com o braço esquerdo levantado, tira o livro indireto. Esse ano a gente vai ver por onde a bola passou. Não tocou em ninguém, hein? E o goleiro não foi acertadamente, né? Exato. O goleiro bancou esperto. O goleiro sabe a regra, não foi na bola. Se a goleira toca no goleiro e entra, seria gol. E o juiz tá certo. Tava com o braço esquerdo levantado, eu tava atento na linha de impedimento, não prestei atenção corretamente, o juiz tá certo e o goleiro mais certo ainda. Bom para o Vasco, zero para o Bangu, gol de Edmundo. Já já a marca dos 10 minutos do segundo tempo. Fábio Costa protege, foge da falta, tenta partir pra dentro. Ainda o Fábio Costa, Paulo Miranda na marcação, chega também o Juninho pra ajudar, toca no Paulo Miranda, vai fora. É lateral pro time do Bangu. Ora, esse tem um instituto holandês que apresentou um trabalho sobre a linha de impedimento, sobre a função do Bandeirinha, do assistente. É muito difícil, eles constataram que o Bandeirinha não pode ser infalível. Vai falir, vai falir, vai errar sempre. Por quê? Porque o ângulo que ele tá assistindo o jogo, ele tem que ter uma visão periférica perfeita. Ser Bandeirinha é mais difícil que dirigir um automóvel, dizem eles. Alessandro, o Bangu aperta, o Bangu tenta o empate. Márcio Santos tentava a batida, tocou no Amaral por último, lateral pro time do Bangu. Logo mais depois de Zorra Total, tem a Celino Popó Freitas, defendendo o título Mundial de Orox. Logo mais depois de Zorra Total. Olha aí a chegada do Bangu, Edson Souza levantou, passou por trás do gol de Elton. É só tiro de meta. Veja aí de novo. Mas tocou, tocou ali, hein? Tocou no jogador do Vasco. É escanteio. Quatro escanteios para o Vasco, dois para o Bangu. Fábio Costa é quem cobra o escanteio. Placar de 1x0 para o Vasco, gol de Edmundo. Tem bola pra área. Elton sai do gol, sobe e faz a defesa tranquilo. E já liga no Felipe. Olha que toque bonito do Romário pra ele. Vamos ver o Felipe. A jogada que começou com a bela reposição do goleiro Elton. Felipe pro Romário e apentando o segundo. Bola comprida demais. E o Romário também não ia chegar nunca nessa bola, né, Noronha? Bem que ele tentou, mas tá difícil pra ele chegar nesses espaços longos. E com exceção do goleiro Márcio, todo o banco de reservas e do Vasco com aquecimento. Fábio Costa e o Bangu pro jogo. Bruno Lazzarone, Márcio Santos, a descida lá do outro lado do Alessandro. O Bangu vem pro jogo. 1x0 para o Vasco. Tá solto por ali o André Barreto. Toca na frente, tocou errado, Mauro Galvão afastou. Sobra de bola de Edson Souza. Edmundo deu certo pra cima do Nailton. Romário tá solto, aí vem Edmundo. Prendeu ainda ele, Edmundo com dois na marcação, faz o cruzamento só. Agora ele cruzou pro Romário. Vai ter dificuldades o baixinho pra dominar. Já se recompõe a defesa do Bangu. Romário pro toque. E o Amaral chegando. Bola levantada na área. Alex Oliveira, Romário. Quase, quase o segundo do Vasco. Aos 12 minutos. Quase o segundo, quase o primeiro de Romário, Noronha. Mas como sempre, ele tá chegando um pouquinho atrasado no lance, né? Aquela falta de condição física. E o Vasco está levando esse 1x0 em Banho-Maria, que é um placar no momento muito perigoso. E naquela jogada anterior, o Edmundo prendeu demais a bola, né? Provavelmente ele ficou sem ângulo pra centrar, né? Tinha o bloqueio de um zagueiro pela frente. Olha o Vasco. Vem com o Paulo Miranda. Marquinhos fez o corte por baixo e aí aquela jogada. O jogador vai na bola e também no adversário, né, Arnaldo? Exatamente. E ele aplica o cartão amarelo. Agora, se ele não tivesse apitado, veja que o jogador do Vasco se levantou e seguiria. Poderia ter dado a lei da vantagem. Precipitação do juiz. Juninho. E aí, o Artro para o jogo e dá uma falta do Juninho. Aí a confirmação do cartão pro Marquinhos, que é o segundo do jogo, o segundo pro Bangu. Fábio Costa. Daqui a pouco, o Edilson, camisa 19 no lugar de Márcio Santos no Bangu. Ok, Renato, vamos ver essa descida do Bangu, que já já vai mexer de novo. O Bruno Lazzarone vai tentar o domínio na frente do Odivan. Aí a categoria do Odivan, hein? Matou na coxa, levantou, tirou o perigo. E a posse de bola pro Bangu na lateral. Com quase 14 minutos do segundo tempo. Um para o Vasco, zero para o Bangu. Placar é perigoso, como disse o Noronha. Bruno Lazzarone. Aí o Edson Souza. Bangu tenta chegar, Márcio Santos ficou na falta. Falta do Alex Oliveira. Edson Souza, Márcio Santos. O Bangu se anima. Bruno Lazzarone tentou o giro, tocou na frente. Tentava Fábio Costa. Aí a chegada do Amaral tira o perigo. Mas acabou saindo com o bole e tudo. Bangu pressiona, o Bangu tenta o empate. Fábio Costa. Ou melhor, esse é o André Barreto. Edson Souza. O Bangu tenta chegar com o Alessandro. Esse aí é o Alessandro lateral que está jogando pelo meio. André Barreto tem espaço, pode até mandar direto. Pé esquerdo na bola. Elton apenas acompanha. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Pensa direito, pensa Guaraná Antártica. E aí a substituição, 19, Edilson, no lugar do Márcio Santos. O Edilson tem 21 anos, atacante, que teve uma curta passagem pelo Corinthians e vem de duas temporadas no futebol mexicano. domínio de Júnior aqui atrás. Um para o Vasco, zero para o Bangu. Aí o Bruno Lazzarone tenta o domínio, toca na frente, o toque do Fábio Costa. De calcanhar para o Marquinhos. Dominou, vai partir cruzamento. Tá difícil para ficar em pé, hein? Elton ficou no gol, Mauro Galvão afasta. Completa Felipe. O Bangu insiste, o Bangu aperta. André Barreto. Marquinhos. André Barreto pediu a devolução. Aí o Fábio Costa. Com 16 minutos quase no segundo tempo. Fábio Costa. Caiu, pediu a falta, Álvaro Kelly as manda seguir. Juninho. É o Vasco descendo lá do outro lado. Vamos ver o Felipe. Tem o Alex Oliveira pelo meio. E tem espaço o Alex Oliveira. Juninho. Edmundo pediu. Ainda Juninho. Alex Oliveira. Felipe pediu. Ele domina. Parte para dentro da marcação do Edilson. Deu aquela paradinha melhor para o Edilson. Felipe vai tentar a recuperação. 1 a 0 o Vasco em São Januário. É o campeonato carioca ao vivo na Globo para você. Alex Oliveira o lançamento para o Felipe na corrida. Juninho. Boa proteção do zagueiro do Bangu. Placar de 1 a 0 o Vasco gol de Edmundo no primeiro tempo. Bruno Lazzarone tenta domínio. Amaral recolheu. Tocou no Juninho. Vem embora. Paulo Miranda. Juninho passou pedindo. Paulo Miranda toca para ele. Edmundo e Romário na área. Juninho na jogada individual. Partiu para dentro. Já livrou 2. Caiu. Ficou na falta. O jogador do Bangu vem ali para acalmar o Juninho. Foi derrubado. E eram 2 para bater nele. mais uma vez para você por trás do gol. Não é falta para cartão não Arnaldo? Não. Foi uma disputa. Uma falta também. Uma jogada enrolada. Embolada. Foi o Edson que fez a falta. Não me pareceu que o Edson foi para parar a jogada. Ele chegou atrasado. Esse Edson chega atrasado sempre. Chegou atrasado no lance do pênalti. Chegou atrasado agora. Deve chegar atrasado no treino. Chega atrasado em todos os lugares. Enquanto com a namorada. Fala isso não que ele pode ser casado da confusão. Esse ele vai chegar atrasado. Há a falta para o Vasco. 18 minutos do segundo tempo. Edmundo é quem se posiciona. Bom momento para o Vasco. Edmundo tenta o segundo dele. O segundo do Vasco toca na barreira. Escanteio. Lá do outro lado vai cobrar Juninho. Edmundo vem para a área. O Vasco vence por 1 a 0 o gol dele. Gol de Edmundo. Juninho vai levantar. Edmundo vem pedindo a bola na entrada da área. Muito marcado pelo Júnior. Demora-se Juninho. Já autorizado pelo Álvaro Kelly. As pé direito na bola. Cruzamento fechado. Alex Oliveira. Gol! Alex Oliveira do Vasco. Mais um gol de cabeça para o Vasco. Alex Oliveira depois do escanteio aos 18 minutos. O Vasco abre. Vantagem de dois gols. Dois para o Vasco. Zero para o Bangu. Alex Oliveira o segundo do Vasco. Noronha. Você vê que ele cabeceia livre por quê? Porque a defenda do Bangu está preocupada com Romário, com Edmundo e o Alex livre, livre, livre e marcou quase a pequena área. Primeiro gol de Alex Oliveira no campeonato e o oitavo dele com a camisa do Vasco. Dois a zero e o Noronha falava, né Noronha, que o placar era complicado, era perigoso de um a zero. Um gol até para tranquilizar o Vasco. Exatamente. Acho que a partir daí o Vasco pode até continuar tocando a bola como vem tocando até agora. Lentamente. Agora deveria chutar um pouco mais ao gol. Dois a zero. Agora 19 minutos e meio do segundo tempo, uma falta para o Bangu. A falta é frontal, é um pouco longe. Mas o Bangu acredita. Aí por trás do gol você vai tendo toda a visão. Você vai subindo, você teve a visão do goleiro, agora vai vendo pelo alto. Elton pôs três jogadores na barreira. Está posicionado ali o Edson Souza. Bom momento para o Bangu que tenta fazer o primeiro gol no jogo e também no campeonato carioca. Pode ser também o Fábio Costa. Edson Souza, Fábio Costa é o Fábio Costa. Deixou para o Edson Souza. Elton apenas acompanha. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse indicações. Torcedor vascaíno fazendo a festa na arquibancada de São Januário. O Vasco vence dois a zero. Edmundo, que bom toque. Romário não teve domínio. pelo meio Amaral. Bom toque do Amaral. Já já vamos ver o mais do gol do Vasco. Já já câmera mais para você. Juninho se livrou do primeiro. Levanta na área. Toque esquisito no Nailton. Max tenta evitar o escanteio. Não conseguiu não. É escanteio para o Vasco. Olha a festa da torcida do Vasco. 2 a 0 em São Januário. Uma festa bonita, colorida. Caiu Edmundo. Prontinho, prontinho para fazer o segundo dele. O terceiro do Vasco no jogo. Paulo Miranda cobra o escanteio. Levanta lá no segundo pau. O toque de cabeça. Max se atrapalhou. Largou. Tira Júnior. Insiste Odivan. Ele que cabeceou. Alex Oliveira. O toque para o Odivan que quase fez o terceiro gol do Vasco. Felipe perdeu bola. Recolhe e vem embora Fábio Costa. Ficou na falta do Amaral. Seguiu. Se livrou da falta. Ficou caído. E a arbitragem manda a seguinte. Não houve nada. Amaral. Odivan já está aqui atrás de novo. Mauro Galvão. Quase 22 minutos do segundo tempo. 2 para o Vasco. 0 para o Bangu. Paulo Miranda lá do outro lado para o Romário. Vamos amando com o Alessandro. E o Romário não conseguiu chegar. É só lateral para o Bangu. No Fantástico de amanhã uma dupla brasileira voa para Miami para fazer sucesso. O encontro de Sandy Júnior com Henrique Iglesias. Amanhã no Fantástico. Naquela confusão dentro da grande área lá que combate e rebate esse Marquinhos que caiu agora para ser atendido se machucou esperou a jogada sair caiu aqui está entrando a maca disparou o jogo está todo mundo bebendo água ali. Foi nesse lance e depois dessa confusão que o Edivan cabeceou esse Marquinhos vai se machucar aí. é o lateral esquerdo olha só o número 6 caiu ele de mau jeito na disputa de bola com o Juninho mancando muito vai sair na maca motorizada. vamos então a câmera a mais vamos ver por outro ângulo o gol do Vasco de novo para você cruzamento no escanteio do Juninho livre livre sem marcação como eu disse o Bangu se preocupou com Edmundo com Romário e tudo mais e deixou o Alex inteiramente livre e aí o Vasco fez 2 a 0 aos 18 agora são 23 minutos do segundo tempo é o Vasco mantendo a liderança do campeonato Carioca esta é a segunda rodada amanhã tem Botafogo e Fluminense clássico vovô no Maracanã outro jogo importante o Flamengo jogando fora de casa enfrentando o Madureira aí vem Fábio Costa levanta na área para o Andinho deixou a bola passar Bruno Lazzarone fica na área pedindo Andinho parte para dentro Nasa não consegue o corte a bola levantada Odivan afastou o perigo Marquinhos insiste Elton fez golpe de vista perigoso confiante o Elton veja de novo e aí se a bola ganha um efeito de última hora em Noronha ele chegou a mexer estender os braços e recolheu quando sentiu que ela não ia pegar esse efeito acho que realmente o chute foi perigoso Romário e Edmundo na mesma imagem não se olham Edmundo disse ao fim do primeiro tempo que o príncipe é quem cobra os pênaltis no Vasco o Romário perdeu um pênalti no primeiro tempo vamos ver o Andinho boa chegada do Bangu está na área tocou para trás olha a chance Juninho ajudando a defesa se antecipando ao Edilson iniciando nova jogada do Vasco lá do outro lado Juninho e Alessandro Juninho prende faz a inversão da jogada por aqui vem Paulo Miranda quase 25 minutos do segundo tempo Alex Oliveira o autor do segundo gol do Vasco toca na frente para o Romário não tem domínio afasta Alessandro Edilson escapuliu ele se recupera toca para o Andinho pelo meio Bruno Lazzarone Andinho faz o corte para cima do Amaral e aí fica na pausa amanhã a partir de nove da manhã o esporte espetacular e no esporte espetacular a despedida de uma rainha das quadras brasileiras a seleção de Ana Moser contra as feras da Superliga amanhã no esporte espetacular que começa às nove da manhã a descida do Marquinhos o Bangu vem para o jogo o placar mexendo no campeonato paulista já dá você vai ver Edmundo evita a saída de bola parte para dentro Edmundo que fez o primeiro gol do Vasco perde o domínio prendeu demais o gramado está muito ruim é irregular tem muito buraco jogadores estão com dificuldade de controlar a bola parece até que estão jogando bola de gude aqui no gramado que é impressionante o jogador já se machucou e agora Edmundo não consegue carregar a bola mas toca no Romário e acaba ficando na falta do Nailton é verdade também que o Vasco treina nesse estádio aqui não tem um centro de treinamento veja aí o União São João diminui em Araras Geda um para o União São João agora dois para o São Paulo Geda fazendo o gol do União São João já já vamos ver o gol do Geda falta a favor do Vasco essa aí sob o Romário falta do Nailton o Vasco não tem muita pressa para cobrar Juninho está posicionado placar de 2 a 0 Vasco tenta o terceiro aos 26 minutos e meio Juninho manda direto em pé direito na bola Max para fazer a defesa com um gramado bom ou não o Vasco vai continuar jogando em São Januário aqui ele defende uma longa invencibilidade no campeonato carioca há 3 anos ou 16 jogos não perde Felipe tentava Nailton afastou pelo alto e houve uma época em que o Vasco não gostava de jogar aqui em São Januário havia até uma uma certa cisma que o Vasco jogava mal em São Januário alguns jogadores não gostavam de jogar em São Januário eu nunca entendi por que um estádio como esse que poucos clubes tem olha aí tá impedido eu dizia que poucos clubes tem um estádio como esse que é o Vasco da Gama os jogadores achavam que jogar aqui dá azar é inacreditável no campeonato carioca do ano passado o Vasco jogou 6 partidas aqui venceu 5 e empatou 1 e esse impedimento aí em Arnaldo outro lance difícil na mesma linha não sei que o tirateio apareça e me desminta é dificílimo e o Bandeirinha tem frações de segundo para resolver eu que tenho tempo já estou achando difícil resolver eu imagino o Bandeirinha por isso que a missão dele é ingrata ainda mais porque o Edmundo corre bastante e o zagueiro fica parado olha como ele corre agora pisou na bola mas Arnaldo ele está aí só para isso também né mas é difícil bandeirar o dia que você for bandeirar você vai ver uma coisa é mais difícil bandeirar que ser juiz ainda mais num jogo desse na defesa joga em linha fazendo linha de impedimento o Edmundo corre bastante Fábio Costa lá do outro lado para o Andinho já naquele outro lance do Edmundo a gente ficou na dúvida né nesse mais um lance muito difícil para a arbitragem já já então a gente pode até ver o tirateio tirar essa dúvida aí arrisca de longe Fábio Costa Max olha aí o Edmundo e o Romário na mesma imagem eles não se olham estão ali na dupla de ataque do Vasco expressões tensas mas não se olham não se conversam e o Vasco vai mexer pela primeira vez entra Pedrinho camisa 16 no lugar de Alex Oliveira número 9 Mauro Galvão já já vamos ver o gol do União São João diminuindo contra o São Paulo lá no Campeonato Paulista 2 para o São Paulo 1 para o União São João aqui Vasco 2 a 0 e Paulo Miranda vem para o jogo o toque no Juninho 2 a 0 Vasco Juninho procura opção de jogada toca no Alex Oliveira a bola sempre passando por ele no meio campo do Vasco passe errado do Alex Andinho recolhe lá do outro lado Nasa faz a marcha marcação chegou dando ponta pé chutou o ar insiste Nasa põe para o Romário domina o Vasco vem embora Juninho Paulo Miranda passou pedindo Juninho pode até arriscar direto bola passa direita de Max vamos ao gol Geda marcando para o União São João Luiz Roberto e aí vamos ter a primeira alteração número 9 Alex Oliveira saindo a entrada de Pedrinho 16 foi a atração do nosso show do intervalo você viu todo o drama toda a luta do Pedrinho para voltar a jogar futebol vamos ver como é que ele se sai Edmundo para o Romário perdeu o domínio na frente do Júnior melhor para o zagueiro do Bangu parece que o Romário vai jogar o tempo todo em Noronha se é para adquirir a forma ele joga o tempo todo mesmo agora o Vasco tem o jogo praticamente resolvido ele pode ficar agora uma curiosidade o Abel pediu ao Mauro Galvão para perguntar se o Romário está se sentindo bem e Júnior Amorim você viu aí de pênalti União São João empatando estava 2 a 0 para o São Paulo União São João empatou 2 a 2 e Júnior Amorim de pênalti fez o gol de empate do União São João em Araras no Campeonato Paulista aí o Abel parece que parou de fumar mesmo o Álvaro Coelhas agora marca outro tiro livre indireto ele vem com o braço esquerdo levantado mas ele está apitando lá do meio do campo ele está com uma preguiça parece igualzinho a defesa do Bangu uma preguiça tremenda ou preguiça ou cansaço não é cansaço não que ele é novo corre bem é preguiça mesmo ele tem que estar mais motivado ele tem que apitar com mais vontade 2 na barreira falta que Edson Souza cobra levanta na área sai Elton para fazer a defesa Olimpíada 2000 a Globo é mais Brasil Brama refresca até pensamento aí vem Vasco com Felipe e aí o Pedrinho tocando na bola Felipe Amaral pedindo pelo meio a bola para o Juninho placar de 2 a 0 Vasco gols de Edmundo e Alex Oliveira um em cada tempo Paulo Miranda vai tentar o cruzamento ainda Paulo Miranda refugou aperta ali a marcação para cima dele Juninho Vasco vai tocando bola vai gastando tempo Amaral chega não apoia o ataque Amaral levanta é para o Romário Nailton afasta pelo alto Edilson deixa a bola aqui cara e sai jogando pelo Bangu por baixo tentava o corte Pedrinho aí o Alessandro fugiu da falta do Pedrinho foge também da falta do Felipe domina a bola toca no André Barreto é o Bangu partindo para o jogo antecipação de Odivan vão ver o Juninho o Vasco se armando de novo Edmundo na corrida veio o Alessandro tocou ali no fogo para o Nailton sai jogando é perigo para o Bangu mostrou a categoria e agora o Marquinhos é derrubado a arbitragem disse que não disse que foi escanteio escanteio já cobrado Juninho vem para o jogo aí o Vasco para até mandar direto o Paulo Miranda ficou na defesa ficou no Nailton insiste o Vasco Odivan Paulo Miranda retoma a ofensiva ao Vasco da Gama placar de 2 a 0 Juninho aí o Amaral vindo de trás Pedrinho Felipe está solto pela esquerda Romário lá na área Pedrinho pediu a devolução a bola para ele olha que bom toque do Pedrinho para o Felipe passou pelo zagueiro Felipe para o Romário Max que defesa uma linda jogada do Vasco Noronha e com uma bela participação do Pedrinho o drible do Felipe sem tocar na bola foi sensacional Felipe fez uma linda tabelinha olha só olha só o drible bom toque e o drible olha o drible olha o drible e aí a bola interceptada pelo goleiro Max Romário estava pronto para bater já já vamos tirar dúvidas sobre aquele impedimento já já o tiratema entra em ação 9 a descida do Pedrinho 2 para o Vasco 0 para o Bangu são 34 minutos quase 34 do segundo tempo Pedrinho está na área e aí tira a bela em ação no futebol da Globo veja aí aquele lance olha só Arnaldo mesmo ali em posição legal exatamente no momento do passe o Edmundo está correndo em direção ao gol e o zagueiro saindo e o assistente não tem esse recurso e se equivocou e eu que tenho todo esse recurso que tenho a televisão às vezes é difícil portanto é o que eu digo a posição de assistente a função de assistente é muito difícil ele não é perfeito ele não é infalível ele erra como errou nesse lance mas você pode ter a certeza que eu jamais vou ser bandeirinha ainda bem porque você não tem preparo físico nenhum para acompanhar o ataque do Vasco e esse assistente que errou foi o Márcio Dutra o assistente número 2 hoje aqui em São Januário vamos aproveitar essa parada do jogo aqui para ver o segundo gol do União São João gol de empate Júnior Amorim de pênalti Luiz Roberto cartão amarelo número 5 gole de longe arriscou a primeira boa jogada do Bruno Lazzaroni uma bomba da entrada da área de novo para você dando um susto no goleiro Elton primeiro bom momento do Bruno Lazzaroni uma das raras vezes que o Bangu chegou com alguma produtividade do ataque é com o Paulo Miranda a opção é Edmundo a devolução para o Paulo Miranda entrou na área dois zagueiros fazendo a proteção permanece 2 a 0 Juninho derrubado é falta contra o Bangu aos 35 quase 36 você está vendo aí de novo a falta sobre o Juninho e o Vasco mantendo esse 2 a 0 vamos ver o Edmundo o Vasco tenta o terceiro partiu o cruzamento ficou o goleiro toque de cabeça GOOOOOOOL gol de Pedrinho o gol da volta aos 36 do segundo tempo a torcida grita o nome de Pedrinho Pedrinho de cabeça o terceiro do Vasco terceiro gol de cabeça no jogo Pedrinho 3 a 0 Vasco mas que jogada do Edmundo é impressionante como ele ameaça algumas vezes cruzar e não cruza vai cruzar e não cruza até chegar em cima da Edmundo e cruza olha só ele ameaça ameaça aí cruza e a bola vai na cabeça do Pedrinho e quando na comemoração ele fala alguma coisa de consolo para o companheiro e quando ameaça olha só que imagem bonita Alex Oliveira Juninho carregando Pedrinho no colo para receber os aplausos os gritos da torcida um jogador guerreiro um homem de muita fibra o Pedrinho muitos no lugar dele poderiam ter desistido da carreira desistido da profissão Pedrinho bonito Vasco na frente 3 a 0 ampliando o marcador e aí vem Edmundo o Vasco se anima ficou na falta não mandou seguir o Álvaro Kellias viu falta ali Arnaldo não achei que ele se jogou a descida do Bangu Fábio Costa tentava o cruzamento tocou no Edivan no Odivan vai sair em escanteio Olimpíada 2000 a Globo é mais Brasil em Bratel para chegar perto faz um 21 escanteio para o Bangu aqui pelo setor esquerdo de ataque tem o Bruno Lazzarone que deu um bonito chute agora a pouco e está lá dentro da área o Bangu que ainda não marcou no campeonato carioca esta é a segunda rodada perdeu na estreia para o Botafogo 3 a 0 vai perdendo para o Vasco 3 a 0 também nesta segunda rodada em esse escanteio agora Elton ficou toque de cabeça vai sair à esquerda do goleiro Elton é só tiro de meta a cara da seleção que vai disputar as eliminatórias da Copa do Mundo você vai ver amanhã no Esporte Espetacular que começa às 9 da manhã o Vasco vem para o jogo placar de 3 a 0 Pedrinho lançamento lindo para o Paulo Miranda a bola muito comprida é só lateral para o time do Bangu o Bruno Lazzarone que é filho do treinador Sebastião Lazzarone o Sebastião Lazzarone começou a sua carreira como um goleiro de São Cristóvão e quando o Bruno começou a jogar futebol ele falou só Bruno pode jogar futebol mas menos ser goleiro e ele virou centroavante a barreira também começou como goleiro e o Abel que hoje está jogando que hoje é treinador aqui houve uma época que jogou como centroavante jogou dois ou três jogos como centroavante o Abel que se consagrou como zagueiro um zagueiro grandão cheguei a apitar vários jogos dele mas não usava violência jogava muito com corpo usava o corpo porque era muito forte mas sempre foi um zagueiro muito leal muito forte líder nunca criou grandes problemas para a arbitragem não deu trabalho para você não não apitei vários jogos dele nunca deu problema não mas hoje como treinador ali na beira do campo é uma fera olha o Juninho descendo aí vem o Vasco o Vasco que vence por 3 a 0 39 e meio do segundo tempo Juninho com habilidade tentava o toque com a esquerda para o Edmundo insiste Juninho no meio de dois marcadores sempre muito apertado está em condição legal o Edmundo pintou o quarto gol em cima do goleiro o Max era a chance do quarto gol a chance do segundo de Edmundo chutou em cima do goleiro lateral para o Vasco vamos chegar a 40 minutos do segundo tempo Paulo Miranda vira o jogo toca no Pedrinho que fez o terceiro gol do Vasco mais atrás com o Nasa vão ver o Felipe o toque para o Pedrinho está se entendendo bem com o Felipe chegou foi travado na hora H pelo Júnior vai recolher ainda não deixou passar para ganhar o escanteio o Felipe está se entendendo muito bem ali o Felipe e o Pedrinho duas belas tabelinhas essa jogada agora que resultou nesse escanteio amigos dentro e fora do campo Paulo Miranda cobrou o escanteio para o Pedrinho pode até arriscar direto Pedrinho para o Felipe os bons amigos Pedrinho chegou pode fazer mais um Max põe a escanteio mais um bom momento da dupla Felipe e Pedrinho novo escanteio para o Vasco veja de novo a bela jogada do Vasco ao Felipe dando de bandeja para o Pedrinho vai avançar e o Max fazendo uma bela defesa escanteio cobrado vem bola para a área Júnior afasta vai recolher Andinho lá do outro lado passou pelo Nasa foge da falta trava recolhe toca no meio para a chegada do Edilson o toque na frente para o Bruno Lazzaroni para o Andinho Amaral bom corte arranca aplausos da torcida 41 minutos e a expectativa por quanto tempo vai dar o ar para o Álvaro Quellas Maurício Pedrinho que hoje fez um gol está se livrando de um fantasma das lesões mas o Vasco tem um outro jogador que também vive uma situação semelhante a do Pedrinho o Luizinho cabeça de área que se machucou na decisão do torneio Rio-São Paulo do ano passado e está há mais ou menos um ano parado ele já está treinando normalmente mas ainda não tem data para voltar aos gramados recuperação mais lenta porque ele é bem mais velho que o Pedrinho né Noronha é o jogador mais sambado agora acho que o Felipe sentiu alguma coisa no lance que ele esticou a perna demais ele está com a mão na cintura você está vendo aí o Nasa sentindo dores no pé direito mas o Felipe está parado junto ali olha lá junto ali a linha de meio campo com as mãos na cintura caminhando apenas enquanto isso vem o Juninho para o jogo Edmundo e Romário na área faz tempo que o Romário não toca na bola Paulo Miranda com Edmundo tentou passar por dois e abusou demais o Edmundo vamos ver o Bangu o Bangu não se entrega o Bangu tenta pelo menos um gol ainda nesse jogo Amaral o toque atrás com o Nasa Nasa sempre o jogador da sobra no Vasco da Gama valei com o Marquinhos o toque para o Fábio Costa Andinho está correndo pelo meio ele preferiu o Bruno Lazzaroni para ir arriscar direto ele bate forte Elton Tranquilo olha aí o Viola no detalhe 32 anos está no banco de reservas do Vasco da Gama o Vasco só teve a mexida do Pedrinho no lugar do Alex Oliveira o Viola mesmo sendo um jogador reserva ele vem encantando o Abel nos treinamentos primeiro pela vontade de jogar e pelo bom humor que ele demonstra aqui em São Janor característica dele aliás por todos os clubes em que passou Juninho vamos ver o Edmundo vai passando livrou três marcadores segurou ali o Marquinhos fez a falta será que ele queria pular carniça ali ele parecia um fardo nas costas do jogador do Bangu um saco olha lá já é um tormento na vida do marcador aí fica isso parece um fardo olha lá sendo carregado pela lateral do Bangu enquanto isso vem Fábio Costa arrisca o tiro cruzado sem direção é só tiro de meta exclusivo por onde anda Tele Santana longe da bola o mestre do futebol arte vive um drama você vai ver amanhã no Esporte Espetacular que começa às nove da manhã um fim de semana de muito esporte na Globo logo mais depois de Zorra Total Acelino Popó Freitas e Javier Chatito Rauregui Boxe Internacional ao vivo na Globo direto de São Paulo para você depois de Zorra Total amanhã tem a despedida de Ana Moser dentro do Esporte que começa às nove da manhã ao vivo na Globo também para você vamos ver o Felipe o toque para o Pedrinho boa chance do Vasco é escanteio no corte do Júnior daqui a pouco depois do futebol capítulo inédito de Esplendor quase 45 minutos ainda não há sinalização de quanto tempo teremos de acréscimo vai ter palpite no segundo tempo não, já errei no primeiro tempo o relógio do juiz é muito complicado mas o Álvaro optou bem nesse jogo um jogo tranquilo um jogo fácil o questionário foi um número exagerado de falta mas quase 60 faltas um jogo fácil um jogo pouca objetividade em termos de competição o tanto passa para o Toben dois minutos vamos a 47 cobrança de escanteio de Juninho o Max tira de soco a sobra de bola vai ser do Fábio Costa estamos com 45 e meio quase vamos a 47 bola comprida boa condição não tem impedimento não chegada do Andinho bate para cima do Nasa o toque para o Bruno Lazzarone não era o Edilson batendo fraquinho Elton não teve dificuldade para a defesa Mauro Galvão placar de 3 a 0 para o Vasco o Vasco vai chegando a 6 pontos no campeonato carioca o Vasco vai jogar fora no meio de semana ficou na falta o Atro mandou seguir a torcida reclama 46 minutos já já vai terminar o jogo o Vasco vence 3 a 0 o Andinho vem para o jogo o Bangu não se entrega o Bangu corre muito Alessandro lá do outro lado Felipe marca apenas a distância vem do Alessandro procura opção de jogada toca para o Edilson tocou mais atrás ainda passe errado completamente Amaral toca lá na frente não havia descida do Vasco Edmundo na corrida que bonito passe do Pedrinho um belo lançamento de quase 50 metros Edmundo encara a marcação placar de 3 a 0 tentou um drible de calcanhar ainda Edmundo no mano a mano com o Nailton e o Nailton tem cartão amarelo se fizer uma falta violenta pode ser expulso quando apita o árbitro fim de jogo em São Januário 3 para o Vasco 0 para o Bangu gols Edmundo Alex Oliveira e Pedrinho os repórteres da Rede Globo Eric Faria Renato Ribeiro aqui comigo Pedrinho Pedrinho um gol de cabeça para coroar essa tua volta é importante além desse gol foi a vitória que o Vasco conseguiu agora a gente vai dar consequência nisso aí trabalhar forte para o resultado sair agora o que passou na tua cabeça no momento que você fez o gol na comemoração o que veio as lembranças no intervalo você chegou a se referir o Romário com o Príncipe se ele é o Príncipe quem é o rei Edmundo Maurício muito bem continua aí a guerra de nervos as farpas sendo trocadas entre Edmundo e Romário 3 para o Vasco 0 para o Bangu 3 gols de cabeça Noronha placar justo placar justo porque o Vasco treinou na realidade tivemos de destaque o Romário perdeu um pênalti chutando na trave no primeiro tempo ao fim do primeiro tempo Romário e Edmundo trocaram farpas vamos ver essa guerra das entrevistas entre Romário e Edmundo agora você acha ali na cobrança do pênalti você deveria ter cobrado Edmundo não quem manda é o homem lá mas eu só estou treinando só eu que estava treinando os pênaltis mas quem manda é o homem e o homem quer que bata o Príncipe eu não tenho culpa Romário o Edmundo chegou a te pedir para cobrar o pênalti pediu mas sou eu que bato eu bati mas sem problema nenhum como se tiver quando ele tiver que bater ele vai bater também sem problema nenhum e agora há pouco ao Renato Ribeiro Edmundo disse que o rei é o vice de futebol do Vasco da Gama Eurico Miranda Sérgio Noronha quem foi o craque do jogo Edmundo sem dúvida alguma Edmundo pelo gol que fez pelo passe que deu enfim pela presença dele no jogo e até pela declaração porque deu um novo tom ao jogo de futebol vamos ver então lances do Edmundo ele fez o primeiro gol um golaço de cabeça esse aí ó Noronha que colocação e que velocidade para fugir da linha de impedimento ele cobre o goleiro com o toque de cabeça olha só cobre o goleiro fugindo vendo o goleiro adiantado e aí lances de Edmundo mostrando talento mostrando toda a sua classe dando esse passe para o gol e colaborando de forma decisiva para a vitória do Vasco por 3 a 0 sobre o Bangu jogo da segunda rodada do campeonato carioca você fica agora com o capítulo inédito de Esplendor não se esqueça logo mais depois de Zorra Total tem a Celino Popó